Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo, é Alan Frutuoso, e a coisa não ficou nada boa para o senhor Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, do PSOL, aquele do MTST, aquele grupo que gosta de fazer ação social invadindo propriedade privada alheia, tomou um chega-pra-lá do povo de Rio Claro. Mas lembrar que Guilherme Boulos está em pré-campanha política para governador do estado de São Paulo. Vizinho que o cara não ia chegar ali, deram um jeito. Guilherme Boulos chegou no segundo turno com o Covas, falecido Covas, trancador, soldador de porta de loja em São Paulo. Chegou, chegou. E agora não estão botando fé na campanha do Boulos, mas na verdade o Boulos está lá fazendo a campanhazinha dele. Aí ele foi dar uma entrevista hoje para a Jovem Pan, lá em Rio Claro, cidade de Rio Claro. Meu amigo, na chegada o negócio já não foi bom. Veja o esbregue que ele tomou do cidadão no pôr de gasolina. Se não bastasse isso aí, o negócio foi ficando cada vez pior. Teve um camarada lá, teve um popular, que chegou e deu uma enquadrada no Boulos, que foi comunista para baixo. O cidadão lá é conhecido. Inclusive tem um vídeo aí, é Paciúlio. O Paciúlio, não sei como eu pronuncia aí, Paciúlio. Então está aí o vídeo do Paciúlio. Vejam o que passou o Guilherme Boulos lá em Rio Claro. E aí, entra aqui. Vai para a Venezuela, pô. Vai lá para a Venezuela, porque o senhor não vai. Vem aqui, você não é democrata, você não fala de democracia. Seu comuna. E não fala do Bolsonaro nunca mais. Bolsonaro é vagafundo. É vagafundo. Seu comunista. Vagafundo é você. Vagafundo é você, seu comunista. Seu comunista. Vai morar na Venezuela. Vai morar na Venezuela. Baixa a bola. Baixa a bola. Não vem porra. Vem porra em mim, seu comuna. Vai morar com o Nicolás Maduro, que é teu lugar. Vá, vá. Vem seu sábado aqui. Vai comer. Quem toma a lenda é você, seus comunistas. Vá. E limpa a sua boca, senão ela vira para falar do Bolsonaro. Entendeu para você entender? Seu comunista. Seu comunista. Vá lá para o diabo que se carrega. Vá. Comunista. Vá para a Venezuela. Vá lá para a Venezuela, vai lá para a Venezuela, vai lá para o Natal dele. Vá, comuna do cacete. Vá. Vá, vai embora. Vai embora. Vá, comuna. O Bolos tomou aquele chega para lá bonito. É engraçado como eles tentam ridicularizar o cidadão comum, tentam ridicularizar o povo. Tomou seu remédio hoje. Mas, na verdade, o cidadão não arredou pé e foi ali, fez as suas cobranças ao Guilherme Bolos, colocando ali como persona não grata naquele local. E vale a pena, sim, trazer e mostrar o que passou o Guilherme Bolos lá em Rio Claro. Porque eu te garanto, meus amigos, eu te garanto. Se fosse o presidente Jair Bolsonaro, com um caso, uma pessoa, fizesse isso com o presidente Jair Bolsonaro, seria manchete em todos os jornais. Isso aí é para provar a verdade. O presidente Jair Bolsonaro para em qualquer lugar, faz visita não programada a qualquer lugar e é tratado com carinho pelos populares. Já o Boulos, vocês viram aí, não foi um caso isolado. Teve no posto de gasolina também. Pessoal, só lembrar aqui para vocês, a promoção da Livraria Vista Pátria, estamos em promoção de Black November e existem vários títulos em promoção. Dentre eles, você poderá adquirir com até 65% de desconto na Livraria Vista Pátria, o Marxismo e Fascismo e Totalitarismo com 40% de desconto. Você também terá o HQ Destro 2 com 35% de desconto. Também terá o livro do Olavo de Carvalho, o Imbecil Coletivo, agora pela Vídeo Editorial, 40% de desconto, tudo isso na Black November da Livraria Vista Pátria. Então aproveite aí a oportunidade agora para você fazer a aquisição desses livros no primeiro comentário aí embaixo. Pessoal, o Boulos, além disso, ele está com carma ruim. Porque além disso, para quem acredita nessas coisas, o Boulos, além de ser, tomar um esbregue em praça pública, ele também foi acusado há dois dias atrás, está gerando um burburinho no meio da esquerda, o PCO, lembram do PCO? O PCO é aquele que sempre acaba tomando medidas mais coerentes do que políticos ligados a essa nova direita, como o Moro, o pessoal que tenta tomar o lugar do Bolsonaro, que defende soldar a porta de trabalhador, que defende medida, polícia descer a porrada em quem está na praça, que defende atitudes do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, inclusive, hoje afastou o Roberto Jefferson. Isso aí é importante também, está no portal Vistapatra. Vistapatra.com, o Felipe já trouxe essa matéria lá. Acompanhe aí no nosso canal, no Telegram, para você ficar antenado do que está acontecendo. O Roberto Jefferson foi afastado do PTB, da presidência do PTB, e está gerando aí desconfiança no que pode acontecer no futuro do partido. Então, foi lá e tirou o cara, tirou o cara do PTB. Esses objetos tudo são criticados pelo próprio PCO, pelo Rui Costa, que vem defendendo aí, de certa forma, mais a direita do que até alguns que se dizem de direita. Aí, esse mesmo PCO foi lá e fez uma denúncia do Boulos. E essa denúncia inclui uma denúncia de que o Boulos, está aqui, a causa operária acusa, em linhas gerais, o pré-candidato do PSOL ao governo paulista de ser financiado por um agente infiltrado da CIA. O advogado Valfrido Vardes, Júnior, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e empresas. Detalhe, a amizade do Boulos e o Vardes já é conhecida. Então, coisas estranhas estão sendo apontadas aí, imputadas ao Boulos, não pela direita, não pelo gabinete do ódio, ou seja lá como queiram chamar. Está sendo imputada pelo Partido da Causa Operária, pelo Jornal da Causa Operária. Inclusive, essa briga lá na esquerda, estão dizendo que é porque o Boulos, o PT não quer o Boulos, com essa candidatura, essa candidatura do Boulos está incomodando e o PCO estaria agindo para derrubar o Boulos. Enfim, eles que briguem, eles que se entendam lá do lado de lá. Mas é engraçado que até ser financiado por agente da CIA, sobrou para o Guilherme Boulos. Realmente, a maré não está nada boa para o camarada do pessoal, hein? Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Inscreva-se no canal, se caiu aqui de paraquedas, né? Vamos lá, ative o sininho para receber as próximas notificações. Se você puder colaborar com o nosso canal, tem o Seja Membro aí embaixo. E tem também o Pix, que você pode colaborar diretamente com o canal. Não deixe de verificar aí as promoções da nossa livraria. Realmente está um descontaço aí para quem tem o interesse de adquirir conhecimento através de livros. Tá bom, pessoal? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que alcancemos mais pessoas. Forte abraço. Tchau, tchau.